Se você soubesse o que fazer, até onde vai a sua fé, o que você faria, aonde iria chegar, chegar, chegar... Então, vocês achavam que eu ia deixar passar? Claro que não, meu, claro que não, claro que não, por quê? Boatos que os participantes chegaram e vai ter, assim ó, vai ter umas trevas, porque pelo que eu vou falar, tem Chernoboy, mas tem a galera da militância do meu lado, dos meus LGBT, gente, da galera nossa aqui. Vai dar merda, 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 vai... Eu ainda não vi quem são os participantes, na real, eu ouvi boatos, e aí hoje eu vou ver confirmado quem são os participantes. E eu acho que vai dar merda num sentido de, se tiver realmente as pessoas que eu acho de um lado e do outro, tipo, tiver os Chernoboy, que nem teve na edição passada, e tiver uma galera, tipo, super ativista, assim, que tipo, não perdoa, não perdoa Chernobyl, velho, chegou, com radiação ele já tá com o míssil. Se tiver isso, gente, como é que eu vou evitar um soco na cara? Quero ver como é que eu vou evitar um soco na cara. Então, no vídeo de hoje, gente, eu vou conhecer os participantes do camarote, e no próximo vídeo de conhecer os participantes do BBB, eu vou conhecer os participantes pipoca, que eles chamam, né, pra participar, que não é do camarote. Então fica aqui comigo, vou chamar a vinheta, não esquece de conferir a descrição do vídeo, me seguir na Twitch, e vamos começar esse vídeo, que eu tô curiosa pra saber quem que vai estar nesse BBB. Bora! E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje, eu vim falar pra vocês que sim, eu fui convidada para o Big Band, mentira, não fui não. E mesmo que fosse, gente, até que eu pensaria aí, porque é uma experiência interessante, porém, estamos falando de uma pessoa que tem bipolaridade, estamos falando de uma pessoa que tem duas filhas, duas cachorrinhas que não vivem sem ela, e eu não vivo sem ela. Aí, como é que eu vou fazer pra ir lá, sem poder levar meus remédios, minhas cachorrinhas, lembrando que das cachorrinhas, inclui as três cadelas da minha vida, né? A Maya, a Boo e a Esther. Tô brincando, gente. Enquanto eu tô aqui sendo retardada, você já se inscreve no canal. Gente, falta, tipo, mil inscritos pros 400 mil inscritos. Um ASMR aqui, se inscreve no canal. Então, enquanto você se inscreve, você vai lá e compartilha esse vídeo, aí você já deixa o like e deixa o sininho ativado. E aí, a gente vai começar, então, a conhecer os participantes do camarote. No próximo vídeo, conhecendo os participantes do BBB, eu faço conhecendo os outros participantes, que é tipo a galera mais desconhecida. Na verdade, eu não sei se eu conheço todo mundo que tá nesse camarote. Então, vamos descobrir agora aqui. E a primeira participante do camarote, a gente tem... A TARO CUCA! Mentira! A cantora e apresentadora 35 anos natural de Curitiba, Paraná. Gente, eu amo a cara. Puta que pariu, mano! Essa mina vai chegar dando soco! Não, ela vai chegar na voadora. Ela vai levar o negócio pra virar um Power Ranger lá dentro. Ela vai aqui, ó, virar o Power Ranger e vai sair dando tiro. Ô, gente, vai dar... Vai criar... Meioi... A gente vai ter uma bomba lá dentro. Eles largaram bombas. Bombas! Cara, vocês imaginem a Karol Conká e, tipo, os Chernobyl... Gosto muito dela e ela vai chegar assim, ó... Baguncei a divisão. Esparramei. Peguei sua opinião. Um, dois, pisei. Se der palpitação danada, conta até três. Negrita dela cai. A Karol Akissama no peito. Vem que é pra ver se aguenta. Miro muito bem quando você tenta. Mamacita, fala! Vagabundo, senta! Já tem uma fave aqui, uma favorita. Ela tá solteira. Oi, tudo bom. Ela afirma que seu foco é ganhar o prêmio e não quer pegar ninguém na casa. Só falta morder a língua. Eu apoio ela ganhar o prêmio, investir na carreira dela. Cantoras como ela merecem muito mais reconhecimento. Eu fiquei bem feliz aí. E a próxima é Karla Dias. Eu não sei quem que é, gente. O que que é? Há 3, 30 anos. Natural de São Paulo. Ela fez sucesso em interpretar Kadija... Kadija. Kadija. No clor... Gente, será que é quem eu penso que é? Menina! 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 Mentira que é ela. Ela tem 30 anos. Meu Deus do céu. Eu tô velha! Beleza? Eu tô velha. Porque eu assisti o clone. Tenho 25 anos e eu assisti o clone. Eu lembro do clone e lembro dela. Eu tô velha. Próxima do camarote é Camila de Lucas. Meu Deus, eu não sei quem que são essas pessoas. Deixa eu descobrir agora. Ela é influenciadora. 26 anos. Natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Vireu fenômeno da internet durante a pandemia. Ela atraiu atenção de famosos como a Regina Caseta Tavernekta, e a Isa Araújo, que compartilharam e elogiaram seu trabalho. Mas ela faz... Gente, Camila de Lucas. Já vou seguir... Meu Deus, que linda! Puta que pariu. Galera do camarote, tá lindo? Camila de Lucas. Eu tô curiosíssima pra ver quem que é. Eu le... Meu Deus, ela é muito engraçada. Mano, eu lembro dela. Eu vi ela muito no TikTok. Ela é muito engraçada, velho. Meu, eu não sei pra quem torcer. Eu tô gostando de todo mundo. Gostei, viu, Globo? Superou-se. A Pocah. É a Pocah de Pocahontas? É a Pocah... A Pocah cantora? É a Pocah cantora? É a Pocah cantora! Cantora fez 600 anos atrás do Rio de Janeiro. A Pocah... Gente, é a Pocah. Ela não fez o feat lá com a Anitta. Deixa eu ver. É que eu não sei se a Pocah é a Pocahontas. Meu Deus, é a Pocah que fez bandida com a Pabllo Vittar. Ai, como eu tô bandida. Ela é funkeira e apaixonada por rock. Eu adorei. Adorei o... Menina Eclética. É funkeira, mas apaixonada por rock. Tem alguém me ligando. O que me ligando? Ô, acabou de acontecer um negócio. Acabei de receber uma ligação de alguém tentando, tipo, pegar meus dados, tá? Olha lá no meu Instagram. Me segue no Instagram aqui embaixo que eu vou botar lá. Vamos ver. O Nego Di. Comediante 26 anos, natural de Porto Alegre. Opa, temos um gaúcho. A carreira de Nego Di começou com uma brincadeira em aplicativo de troca de mensagens. O gaúcho foi pioneiro nesse tipo de criação. Conteúdo classificado por WhatsApp. O quê? Começou, tipo, a fazer comédia por áudio e daí deu certo. Ele já se inscreveu para o programa em 2016. Adorei. Gostei de você. A sinceridade é sua maior qualidade e também é um dos seus maiores defeitos. Sou muito papo reto. Olha no olho. Se não gostou, o direito é seu. Não vou baixar a cabeça. Eu vou me impor. Eu vou me impor. Adorei. O Lucas Penteado, que também é do Camarote. Ele é ator. Ele tem 24 anos, natural de São Paulo. E ele interpretou o fio em Malhação. Ai, meu Deus. Quem que ele é? Pera aí. Ele, além de ator, é cantor, poeta, MC, slammer. O que que seria slammer? Apresentador, diretor e dramaturgo. Caramba, velho. Ele cresceu em escola de samba e articulou o movimento de estudantes em São Paulo. Caralho, ele deve ser uma figura, gente. Se ganhar o jogo, ele conta que o destino do prêmio de 1.5 milhão já está traçado. O principal, para mim, é comprar... Ah, meu Deus. Está muito difícil. O que que eu vou querer que ganhe esse Big Brother? O legal, independente se eles ganham ou não o prêmio, eles acabam ganhando um amor, assim, do público. Também toda mídia que a pessoa ganha, sabe? Então, tipo, eu fico muito feliz de ver essa galera com esses sonhos. E que sempre teve essa falta de representatividade no entretenimento. Está tendo esse espaço no Big Brother. Então, assim, ó, Globo. Meus, parabéns por reformular a sua fórmula super tradicionalista. E que vocês metiam, mas galera, nada a ver. Está colocando gente que representa mesmo e está dando espaço para essa galera. Isso é muito importante. Muito obrigada. O Rodolfo é cantor sertane... O quê? Eu não tenho nada contra o cantor sertanejo. Adoro a Marília Mendonça, mas só também. Tá, vamos lá. Cantor sertanejo, 32 anos, natural, de Uruaçu, Goiás. Ele é parceiro de Israel e uma dupla sertaneja que começou quando eles tinham 7 anos de idade. Nossa, faz tempo que ele está num... 25 anos de carreira, ele acumula vários discos lançados e fãs espalhados por todo o Brasil. Não conheço ele, mas vamos lá. Ele é o ex-marido da Rafa... Tipo, ele é famoso porque ele é o ex da Rafa Kalimann, porque eu não faço TED que seja essa pessoa. Ele acredita que participar do reality seja o maior desafio até hoje, mas engana-se quem acha que ele não irá disputar o prêmio. Hoje é ser um cantor bem-sucedido. Está tudo certo, gente. Estou com sangue nos olhos e com certeza eu quero ganhar esse prêmio. Está tão legal porque tem várias pessoas que eu estou gostando. Então eu estou meio que listando quem eu não quero que ganhe, entendeu? Então como tem bastante gente que eu estou gostando, eu já sei quem eu não quero que ganhe. Nada contra, querido. Mas sim, nada a favor também. Fica à vontade, querido. Ô, meu Deus. Tomara que não seja Chernobyl. Ai, meu Deus. Ô, mentira! Mentira! Não! Eu não acredito que a Vi Tube... Mano, isso vai dar uma merda. É uma galera muito diferente. Isso vai dar uma merda, mas vai ser muito interessante também. A Vi Tube, 20 anos... Meu Deus, ela é um bebê, gente. Meu Deus, ela é um bebê! Ela soma mais de 39 milhões de seguidores. Tá, mas em todas as plataformas. Quantos inscritos que tem a Vi Tube? Não é possível que a Vi Tube tenha 39 milhões de inscritos. Não, ela tem 10 milhões de inscritos no YouTube. Aí ela faz tipo aqueles... Aqueles filmezinhos, assim, tipo uma série. Tipo, pro público dela é muito massa, entendeu? Então, sabe? Bem legal. Ela tem o sonho de atuar em uma novela. Ela mora com o namorado. Cara, ela tem 20 anos e já mora com o namorado. Isso é síndrome de sapatão, viu? Desculpa, gente. Não consigo imitar. Mas ela é um baby, né? Eu fico apavorada. Vamos ver. O Pro... Quê? O Pro... Mano, do verbo! Você tá me tirando! O Projota vai tá no... Cara, isso vai dar... Imagina o Projota e um Chernoboy. Gente, vai dar... Vai... Meu Deus. Eu tô apavorada com o que pode acontecer dentro dessa casa. Vamos ver. Ele é cantor e rapper, né? Natural de São Paulo. Já cantou no Rock Hill, claro, né? Meu amor, Olimpíadas, tudo. Ele é muito forte. Mais de 2 bilhões de visualizações em suas músicas nas redes sociais. Ele é o Projota, né, meu? Ele já cantou 3 vezes no Big Brother... Cara, o cara cantou no Big Brother Brasil, tá ligado? Isso é muito bizarro, tipo... E ele vai entrar pro... Ó, muito massa, velho. Ele disse que odeia perder, principalmente no videogame. Gostei dele. Gostei dele. A gente ia ser super brother. A parte mais difícil do confinamento será ficar longe da minha filha, que completa um ano em fevereiro. Puts, cara. Eu que não conseguiria ficar longe das minhas filhas, imagina... É foda. Mas a gente manda muita energia boa pra você. Porque você vai botar fogo no negócio. Ó, fogo no parquinho. E por último, a gente... Não. 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 Puta que pariu o Fiuk. Eu não tô acreditando. Mano, a Globo olhou pro limite dessa vez. Tenho certeza que o cara que fez as five tá no meio desse negócio. Porque o cara que fez as five, ele tá sem limites. Ele chegou lá e disse, vocês querem fazer o negócio dar certo? Chama eu pra solicitar a galera pra entrar pro Big Brother. Não é possível. Eu... Assim... Não tá... Não dá. Gente, é uma galera... Meu Deus do céu. Ai, eu quero só ver o que vai acontecer nessa casa. Fiuk está solteiro e teve a ajuda da irmã Cleo pra contar pro pai que iria para o reality. Força, guerreiro. Muito difícil chegar pro pai e dizer, eu vou pro Big Brother. Tipo, eles fizeram uma matéria meio dramática. Tipo, parece que contar pro pai que tipo, ele se assumiu, tá ligado? Foi, nossa, eu vou pro Big Brother. Preciso da ajuda da minha irmã pra contar pro meu pai que eu vou pro Big Brother. Força, guerreiro. Desculpa, eu tive um delay aqui. A minha mente tá querendo processar a galera que vai tá nesse programa. A Vitube, o Fiuk, um cantor sertanejo aleatório, que é ex da Rafa Kalimann. Nunca ouvi falar na vida. A Karol Conká, linda, maravilhosa. O Proj... Eu... Eu tô... Eu tô confusa sobre o que vai acontecer, velho. A Karol Conká, o Projota, essa galera vai chegar. Vai dar um aulão pra galera, né? Vai ser um aulão. Vai ser interessante. Espero que tenha viadagem, tenha os gays, tenha as gays lá. Porque a gente existe, tá? Ó, a gente tá aqui. Ô, achou! E cadê os gays? Achou! A gente tá aqui, meu amor! Então vamos lá. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, tá louco pra conferir eu conhecendo os participantes da pipoca. Do... 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 Eu não sei se fala pipoca, pipoca ou pipoca. Eu não sei. Mas se você tá curioso pra saber como é que eu vou reagir ao conhecer a galera que não é do camarote, deixa aqui nos comentários, já deixa o like e compartilha esse vídeo, tá? E não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, 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 tchau!